E aí pessoal do Youtobas, beleza, aqui é o FabGamer e hoje eu instalei uma shader pack aqui Que é a melhor shader pack que eu já vi Como vocês estão vendo aqui, eu vou ativar o game mode 1 pra vocês dar uma olhada melhor aí Deixa eu colocar aqui game mode 1, então vamos lá Como vocês estão vendo, fica muito melhor com essa shader pack Ela não está tão pesada assim, mas você vai precisar de um computador um pouquinho razoável aí E começou uma das músicas novas aí do Minecraft E como vocês estão vendo, lembrando que o link dela vai estar na descrição do vídeo Então beleza, eu vou mostrar como fica chovendo, eu esqueci o comando de chuva Como que é o comando de chuva, eu esqueci o comando É... deixa eu ver... não Isso aqui era pra... ah sei lá Mas quando fica chovendo É a coisa mais incrível que eu já vi Eu vou é... tentar gravar um pedacinho aí de um vídeo, sei lá, ou colocar aí E pra vocês verem como fica a chuva Beleza Então vamos retornar aqui pro game mode 0 Infelizmente a música acabou Vou mostrar aqui como fica na água A água bem legal, os reflexos Né E fica uma coisa... tipo... você nem sabe o que tá acontecendo Quando fica de noite o negócio fica tenso E é a coisa mais da hora que eu já vi E quando fica de noite Nossa Então o link vai estar na descrição aí What the fuck Beleza? Deixa eu ficar de noite aí pra eu mostrar pra vocês Como que fica aí Primeiro vou arrumar isso aqui, né Né Beleza Isso aqui também tá feio E pronto E quando fica de noite Fica muito da hora Muito mesmo Deixa eu esperar mais um pouquinho Que o efeito ele tipo... ele... Do nada Fica um efeito tenso aí E como vocês estão vendo Esperar mais um pouco Vamos lá, vamos lá Quase lá E como vocês estão vendo Ó a tocha também, ó Fica bem legal What the fuck Ah, esse é o efeito que eu queria mostrar Olha esse efeito, velho Na moral O meu negócio aqui tá no máximo Ó Tá no mood Não muda nada Acho, sei lá É, não muda praticamente nada Então É isso, né Achei dropack aqui Né Com efeitos da tocha Não dá pra enxergar nada Como vocês estão vendo Você precisa usar tochas À noite Nem dá pra andar à noite E eu achei Melhor do que a Rudo Please, eu acho Então Esse é só um vídeo rápido aqui Pra mostrar Essa shader pack Que o link vai tá na descrição Eu já falei isso mil vezes Meu Deus E é isso aí Se você gostou Dê um gostei E adicione Aos seus favoritos E é isso aí Falou Fui E até a próxima Aos seus favoritos Aos seus favoritos Aos seus favoritos E aí Aos seus favoritos